Cheguei aqui no estande de Latafa e vou mostrar pra vocês os perfumes que eu mais gostei. Embrace. Essa fragrância lembra muito, na minha opinião, o Desir Toxic M. Kalef. É o tipo de fragrância pra você que quer modernidade sem abrir mão de nuances amadeiradas. É uma fragrância que tenha cortes herbais, levemente adocicado, muito sutilmente, dá pra você usar todos os dias. Isso daqui é maravilhoso, gente. Brioche Vanille. Tem uma baunilha maravilhosa, um perfume gourmand, perfume que você borrifa na pele e dá água na boca. Bem compartilhável, estilo de fragrância que homens e mulheres conseguem usar. Tipo café Montale, estilo Oajan, parfum de Marley, entende? Essas fragrâncias daquele estilo mais gourmand que vale a pena. E por último, Raw Human. Essa fragrância é pra quem curte couro frutado. Aquele lance do perfume de Tom Ford, o Ombre Leather, especialmente o parfum. Tem um acordezinho meio de íris, levemente polvoroso, com nuances frutadas e um couro de extrema qualidade, com alto desempenho.